Olá, amores meus! Como gravar hoje um vídeo um pouco gripada, com a garganta doendo, véspera do carnaval, mas aqui tem força, aqui tem raça, aqui tem fé. É isso? Não é isso? Não é mesmo? Falei pro Cirne, vamos gravar assim mesmo? Vamos! Ele não me deu a alternativa. Vamos falar hoje de carnaval, só que de uma outra forma. Vou contar pra vocês como tudo isso começou na minha vida, por quê. Queria falar e de repente a gente vai ter um papo aqui sobre alguns preconceitos, sobre o que as pessoas imaginam ou acham sobre o entorno do carnaval. Fica comigo até o final, já deixa o seu joinha aqui, se inscreve, compartilha, curte, fica comigo até o final. Beijo! Então, como começou tudo isso? Minha mãe conta uma história, que eu morro de rir, que ainda usava fralda. Morávamos em uma casa em Niterói, que era uma casa assim, que a gente chama beira de rua. Tinha um portãozinho baixo na frente, assim, da casa. E a minha mãe conta que a vizinha chegou e falou, olha, você vai pro bloco, não vai pro bloco, aquela coisa toda. E eu devo ter ouvido aquela história ali. Um dia muito quente, eu tava só de fralda e ela contei que tinha aquela... Usava umas calcinhas que eu colocava por cima da fralda, com um babadinho, assim, descalça, em casa assim, só de fralda com aquela calcinha. E que, num determinado momento, o bloco tinha passado, aquela barulheira que passava na frente da minha casa. E a minha mãe, muito também atenta, esperta, assim, não me deixava sozinha há muito tempo, começou a perguntar, cadê Gisele? Cadê Gisele? Cadê? Cadê? Gisele, de repente, viu a porta aberta, saiu que nem uma louca atrás, e estava eu, era a última do bloco, entendeu? Rebolando a minha bundinha de fralda, descalça, atrás do bloco. Quer dizer, quando começou essa vontade do carnaval? Desde a fralda, ou trouxe isso de outras encarnações? Não sabemos, eu sei que o batuque de um tambor sempre mexeu comigo. É isso, começou aí. Então, eu, né, durante muito tempo, assim, não tive acesso a Sapucaí, era uma realidade um pouco distante, mas eu sempre fui muito fã, assim, sempre admirei. Depois de um determinado tempo, comecei a frequentar a Sapucaí como fã, como espectadora, e sempre gostei de, ah, quero ouvir o samba em rede de todas as escolas. Na época, ainda vendia CD, comprava CD para ouvir, ficava ouvindo no carro. E ficava, de fato, assim, ia para a Sapucaí, não para curtir o camarote em si, até porque essa coisa dos grandes camarotes, isso é mais recente, né? Eu gostava de assistir, de fato, os desfiles. E ano passado, em 2019, recebi o convite da Grande Rio para ser musa da Grande Rio. Foi uma experiência linda, eu sou muito, muito, muito grata. E foi pela primeira vez que eu tive a oportunidade de realizar esse sonho. E esse ano, pela Mocidade Independente de Padre Miguel, graças à minha amiga querida Rudimila e ao Eduardo, do Azeite Royal, que me proporcionaram esse presente maravilhoso de estar na Mocidade. E eu estou muito, muito, muito feliz com isso. Mas durante esse processo, eu fiquei pensando sobre várias coisas, assim, como eu sou atriz, né? Já tenho um filho de 22, uma de 11. Como ainda, em 2020, a gente tem preconceito em torno do que é o Carnaval, ou de como as coisas acontecem. Muita gente que me conhece, me questiona, assim, ah, mas você é tão tranquila, tão ligada a energias, a espiritualidade, você vai para aquela vibração, para aquela... É um ambiente muito promíscuo, é um ambiente disso, daquilo. E era bom a gente falar sobre isso, porque, para mim, como a gente falou aqui, alguns vídeos atrás, com a Alexandra Sounada, e é muito a forma que eu penso, eu não estou conectada ali com o que rola de droga, de promiscuidade. Para mim, o Carnaval, eu estou sintonizada na frequência da alegria e do amor. É de fato isso. É quase quem é ator, né? Acho que entende mais esse lugar. Quando a gente entra na avenida, assim como os ensaios de rua que aconteciam lá em Bangu, o calor das pessoas que estão ali torcendo pela escola, é uma delícia de sentir, assim, é uma energia numa frequência tão alta, que só de lembrar eu fico arrepiada, assim, é muito gostoso. E é muito bonito se a gente parar para pensar no outro lado, assim, do que é o Carnaval, que são pessoas muito humildes, são pessoas de comunidades, assim, que trabalham o ano inteiro em prol daquilo, sabe? De costureiras bordadeiras, pessoas que vêm de outro estado, que trabalham com cenografia, que, assim, é uma missão, gente. Quem está ali por amor, sabe? É uma função e é um trabalho tão bonito, de tanto tempo para um momento. Um desfile, são 55 minutos que, onde tudo pode acontecer, e você deseja sempre que a escola atravesse da melhor forma possível. Então, eu acho que tudo depende para o lugar que você olha. Você pode olhar para isso com um olhar negativo, né? Falar, ah, mas é promiscuidade, mas é isso, mas rola muita droga, rola muito isso, muito aquilo no Carnaval, e sintonizar com isso. E você pode olhar e falar, meu Deus, que coisa bonita, olha quantas pessoas trabalharam em prol dessa escola, olha que história bonita. Esse ano, por exemplo, a Mocidade está homenageando uma mulher incrível, com uma história de vida que é um exemplo, assim, de resiliência, de superação, a Elza Soares. Então, com um enredo lindo, emocionante, você sintonizar com isso, fala, gente, que bonito, né? Ela viva. Eu acho lindo quando as pessoas vivas recebem homenagens, né? Sintonizar com alegria, com amor. Você entende a diferença? Sim, eu acho que isso é bom desmistificar um pouco. E desse lugar, parece que quando você é mãe, ou, ai, mas agora eu fiz 40 anos, então, e aí, não pode, não pode, mas não posso rebolar, não pode ser sexy, não pode... Né, Cirne? Parece que eu estou, entendeu? Sim, gente, essa hora ainda não tem isso, né? E olha só, a Madonna está com 50, ela fazendo os clipes dela, está beijando geral. Está beijando geral, mas, assim, ela sofreu um baita preconceito aí, recentemente, até falou sobre isso, eu acho ela maravilhosa, porque ela está andando, literalmente, para esse tipo de comentário, e eu acho que tem que ter mais mulheres, assim, falando sobre isso. Acho que a gente está nesse momento que todo mundo tem que se sentir bem do jeito que está, vestida, com o corpo que quer estar, se você gosta de se cuidar mais, de se sentir mais magra, legal, se isso não é o seu foco, se você está acima do peso, se está feliz, é isso, está tudo bem. Mas, assim, algo não permitido, por que você tem um rótulo, por que você se tornou mãe, por que você é casada, por que você fez tal idade, isso é que eu acho que, assim, a gente já não está mais nesse momento, nessa era, né? E eu acho que, dessa vez, me deu vontade de falar sobre isso no carnaval, porque eu ouço, sabe assim, quando você vai ouvindo, parece que é quase um pecado, né? Um pecado. E outras pessoas de outras religiões, ainda, essa hora, falando mal, né, do culto, do carnaval, muitas vezes, às religiões africanas, assim, gente, o amor de Deus, né? Por que ainda, essa hora, essa perseguição? Para mim, de novo, é a história da sintonia, aí é onde você está focada. Se aquilo não faz sentido para você, vamos supor que você é uma pessoa cristã, evangélica, e tem uma escola que está o tempo todo falando sobre uma religião africana que você não entende. Não vou nem falar que você não gosta, tá? Vou falar que você não entende. Você não pode cantar o enredo, você não pode olhar para aquelas imagens, para o carro, para as passistas, para as baianas, e simplesmente entender aquilo como um show e simplesmente respeitar. Não parar com isso, né, gente? Vamos celebrar, vamos abrir essa cabecinha, né? Você vê, eu tive a honra, o prazer de ter em volta de mim, assim, amigos, queridos, apoiadores. Vou falar de novo, que é importante falar, tá? Minha amiga maravilhosa Rudimila, o Eduardo, o Azeite Royal, que super me apoiou. Um casal, na verdade, que me levou esse ano para uma cidade independente através do Azeite Royal. Amigos, sabe? Amigos. O Rodrigo Cirne foi comigo para dois ensaios, né? Um em Bangu e outro na quadra. Daniela Tuasco, que é minha maquiadora, também presente comigo. é meu marido, que foi incansável. Então, assim, vamos parar com esse conceito de que, ai, não é uma coisa para mulher assim, assado. Não tem mais tempo para isso, né, anjo? Né, anja? Vamos botar amor nesse coração, não é mesmo? É isso que eu desejo para vocês todos, porque tem aquela frase antiga que gente feliz não enche, ou complete a frase. É isso. Vamos respeitar e tentar entender o conceito e olhar para o projeto Carnaval com outro olhar. Respeitar as pessoas que trabalham, as pessoas que estão lá empenhadas, as pessoas que amam o Carnaval, que se dedicam. Eu, por exemplo, como atriz, aí falo assim, ah, mas aí o que que isso te agrega? Eu não sou música fitness, não sou blogueira, e o Carnaval, para mim, como atriz, ou até mesmo aqui no canal, não modifica nada na minha vida. O que eu tenho de cansaço, de desgaste, de investimento financeiro, por conta de cada produção que você gasta, cada ensaio, é um período de investimento, de tempo. Se não é paixão, é o quê? Entende? A conta não fecha. Então, assim, eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu estou ali por desejo, por sonho, por vontade, por, assim, sou muito grata porque é mais um sonho realizado na minha vida, mas é paixão, só, não tem outro motivo. Então, vamos respeitar, assim, eu, por exemplo, não consigo beber uma gota de álcool. Aliás, esse mês inteiro, por conta da dieta, principalmente, assim, não tem a menor condição. Então, assim, gente, morro no coração de vocês. Vamos entender que o carnaval é alegria, é frequência do amor, que você vai ver que você vai passar por ele de uma forma muito melhor. E também, assim, acho que fica essa reflexão, né, dessa menininha que saiu fugida ali de fralda atrás de um bloco e que, de repente, consegue realizar o sonho de estar desfilando na avenida, no maior espetáculo da terra, que é o carnaval, nessa época aí como musa. Sou muito grata a todas as pessoas que me apoiaram. Sou grata e as pessoas me perguntam da preparação, então vou contar pra vocês rapidinho. Eu também tive só um mês de preparação. Não, tem mais 20 anos, não é mesmo, minha gente. E assim como ano passado e a doutora Heloísa Rocha maravilhosa que deu uma reformulada nos orto-moleculares, a gente ajustou a dieta e aí eu sempre faço minha medicação lá no princípio. Aí como você desgasta muito, né, o aeróbico fica mais desintensificado, a pele dá uma caída, quer dizer, entra minha dermatologista maravilhosa, a doutora Juliana Neiva e aí ela passou um tera pra dar uma levantada no colágeno, aplicações de botox, limpeza de pele, fora o tratamento que eu faço em casa, que já é o procedimento do dia a dia que ela recomenda, creminhos, aquela coisa do filtro solar que vocês já sabem. Treino um pouquinho mais pesado com o Rafael Gagliano que eu desconfiava que estava afim de me matar mesmo, porque falei, amor, milagre a gente não vai fazer em um mês. Então, me trazer, me levar a óbito não vai ser jogo pra gente, mas ele estava ali firme e forte e junto da musculação eu fiz um aparelho lá na doutora Heloísa também que é uma eletroestimulação muscular que é o X-Body que ajuda muito também nesse ganho de massa magra e sempre na minha salada azeite royal, entendeu? Que é o melhor azeite que nós temos. Português, né? Português, é isso aí, azeite português, azeite royal na minha salada. Muita salada, alimentação, zero açúcar, zero álcool, carboidrato só, batata doce, aipim, inhame, às vezes um pouquinho de batata baroa, muita salada porque a gente tá aqui no verão do Rio de Janeiro muito quente, então uma saladona ajuda bem temperada com azeite royal e proteínas, proteínas animais, basicamente peixe e frango até porque a carne tá uma pesada e eu tô tentando diminuir a ingestão de carne. Vamos ver se eu consigo. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, pensem sobre isso, sobre o carnaval e sobre preconceitos que a gente às vezes tem ou um olhar de julgamento sobre determinadas coisas, vamos pensar, é só virar a chave, é sintonizar com a alegria, com o amor, com a conexão, é um momento de festa, de celebração e tá tudo bem. Um beijo, muito obrigada pelo carinho de vocês. e aí